Oi gente, a unha da semana é a cliente Gabi, tá? A tia tá fazendo a unha dela, minha irmã, né? Uma excelente manicure, cabeleireira também. Então hoje eu tô filmando aqui o pezinho da minha filha, a Gabi e ela vai fazer a unha e vamos ver esse resultado final, né? Tchau, tchau. 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 Tchau.